Worldview, a maior loja de cine, foto e vídeo do Brasil. Olha só, são mais de 16 mil itens, o maior showroom que você já viu. Olha, toda essa equipe aqui, um tá gravando desse lado, um desse lado, com estabilizadores. Mostra a produção lá, todo mundo aqui da Gazeta. Pra você que trabalha com cine, foto e vídeo, tem que conhecer a Worldview. Por quê? Aqui tem assistência técnica completa. Eles são distribuidores Sony, também são revendedores autorizados Canon, sem contar todas as outras marcas. E olha, agora a gente vai falar de estabilizadores, né? Eu gosto aqui, toda a equipe trabalhando, porque realmente, vem pra cá equipe, vai chegar uma imagem bacana na sua casa. Os estabilizadores, olha só que bacana, é da marca Worldview. Tem um ano de garantia e olha só como funciona. Mostra, vai mexendo de um lado, mexe do outro. Estabilizadores pra máquina Canon, também tem pra celular, pra DSLR, mirrorless, celular, como eu te falei, e câmeras de ação. Então, pra conhecer todos os produtos aqui da Worldview, anote o endereço. Avenida Ipiranga, 1107. O telefone é o 32272611. Mais de 16 mil itens, é a maior loja do Brasil.